DJ Tchuzê Eu sinto e me acabo Eu sinto e me acabo Eu sinto e me acabo Eu sinto e me... Eu sinto e me acabo 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 Você coisei e mete, mete, toma, toma soca soca, vai piranha, vai safado Eu te empurro, anda pirona Tu quer saber que essa filha é da puta Pergunta às amigas, elas estão no público Sabo das químicas, elas estão aqui na volta Vem a casinha, pera Galera, 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 galera Galera, 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 galera Uma noite com o Pikachu, tu não esquece nunca mais Uma noite com o Pikachu, tu esquece nunca mais Uma noite com o Pikachu, tu não esquece nunca mais 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 Não esquece nunca mais